E aí, rapaziada. Bora começar mais uma live aqui. Calma aí. Tadinho, deixa eu te dar um negócio. Parece que saiu o beta do código. Quero ver se tá disponível aqui pro Xbox também ou se é só no PS4. A gente já está aqui a corrida. Vamos lá, vamos lá, vai. Calma aí, rapidinho. Calma, rapaziada. Deixa eu saber aqui se tá dando pra baixar beta do código e eu já volto aqui. E aí, rapaziada. É, ainda não. É só pra PS4. Eu vou continuar aqui. Depois eu vou mostrar pra todos os caras. E aí, rapaziada. E, sei lá, a gente vai pro multiplayer, ou não. O multiplayer é bem foda, tá ligado? A gente tem que começar a jogar pouco tempo, então... Putz. O cara me rodando aqui. E eu ainda não peguei amanhã. Caralho, é incrível a velocidade. E aí ele tem estabilidade Porra, tá parado Agalado Não, 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 eu tô atrás do cara do cara E aí Acabando Fazendo o circuito certinho, mano, tem um parceiro que for A rapaziada aí que não sabe, o story de vocês Tá de graça pra baixar aí na live Mano, tem... Obrigado aqueles passes de temporada Não passos de temporada Faz um pacote de DLC Tá ligado? Então, é... Todas as DLC que eu fiz Tá por... Treze reais, né? E... Tipo... Eu vi ali na loja É trezentos Mas mano, mas o que aconteceu Mas... Fui por treze Fui por caralho Fui por comprar Por isso que eu tô... Fez de carro, tá ligado? Foda É que entra muita coisa na fila Eu comprei um negócio Ah, vou ver Vai baixar rapidão os carros Nada, mano São cento e seis Cento e dois Itens pra baixar Muito bem que era tipo coisa pequena, tá ligado? Acho que o mais pesado era O pacote de função Porsche O da NASCAR Era tipo cada um, dois gigas Então... Mas... Eu acho que... Que no lado dele Se ele tava pesando o máximo cinco gigas Mas é bem tranquilo, velho Temos uma maneira, tá bonito Tentando de guitarra aqui pra ver como nóis tá Que pesado Caralho, mano Tô muito gripado, minha garganta tá raspando a chuta pra foda Minha garganta tá raspando a chuta pra foda Caralho, mano Tô muito gripado Minha garganta tá raspando a chuta pra foda Caralho, isso é muito legal. Caralho, carro do chute, faz tempo que eu não explico. Puta, você viu o Driftan que eu meti? Gravíssimo. É, aqui eu perdi a trocação. Falei muito mal. Sacou. Tranquilo. 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 Tá assustuado. Tranquilo. Agora uma replante pra dar aquela distanciada. Tá assustuado. Tá assustuado. Tranquilo. 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 E tenho minha Erica. Na terceira volta aí. Foda-se, guerra demais! Foda-se, guerra demais! no youtube e não ficará o mesmo que esta aqui debaixo, sei lá, o tipo de vídeo que aparece então, essa coisa, vai lá e dá uma possibilidade porra, agora fiquei listão, achei que tinha liberado a beta para o bot do xbox, ainda era só PS4, aquele lance de exclusividade, ta ligado? deve sair, depois de semana que vem, se não tem uma outra de Xbox, mas parece com o crossplay né mano, então vai ser maneiro pegou a capacidade do PS4, ai mano, acho que outro jogo que seria melhor é ter esse, esse funcionário de crossplay, se conseguir jogar com outras pelas conformas seria bem injusto, talvez, no jogo que se tirem, sei lá, no R6, porque jogar no PC e jogar no console, é coisa diferente tanto que, pega um MT no R6, rapaziada, cai na pele em cima do carro, é o que eu uso, eu comporte com ele não tenho pressão minha ou levanta um HD? eu sinto acima do carro seu piloto é pressão minha ou levantou um relativo? tá cheio de se atras que tem nenhum bugachi? Quero ver se levou Vamos pegar aqui Olha o ângulo que eu tenho Olha ele, olha ele, olha ele que chega em 100km, 300km Maneiro O carro não tem aquela instabilidade Vamos continuar aqui Essa corrida, não tem certeza Vai faltar umas 3 curvas 1 aqui 2 finales Concluímos, beleza 1 minuto e 45 Maneiro 26 mil Caralho Ganhamos aquele cash Vamos rodar aqui, vai Tô querendo 1 milhão Tô precisando de 1 milhão Ao vivo, hein Ao vivo 1 milhão Puta, meu irmão, olha que bosta Pacote superior Ah, mano, esse aqui é a pior recompensa que tem Esse pacote aqui que eu não uso, mano Porra, me dava 50 mil que era melhor Última corrida era do circuito aqui, né? Sua próxima corrida será em Watkins Glen Local histórico do Grande Prêmio dos Estados Unidos Então vamos Isso é importante A gente vai Ah, vou estar até aqui E embora Terrarizona 3 3 3 6 voltas Puxa merda, vamos Que desculpa pequena Ai, ai, ai Que desculpa Ah, não Puta, olha que retorno gostoso de pegar o carro, mano. Bugatti, quem tá aí, vai embora. Ah, mano, esse cara cargou aqui, velho, já morreu. Caralho, tem você, eu tô na boa aqui, mano. É, tranquilo, dá pra jogar essas coisas óbvias. Tá precisando de muita reta, velho. Se meu carro tiver mais arrancada, fica um pouco de prejuízo. Aí está, dá pra fazer aqui o negócio bonito muito. Opa, merda. Eu não quero pôr o para-brisa. Para-brisa não, vou lá. Ah, mano, dá-lhe o branco, né, foda-lhe, foda-lhe. Olha o espelho aí, jogado. Não sei se tá colocado, mano. A gente tá procurando, arrasgando. Tudo aqui, olha pra quem manha, gente. Não sei se tá colocado, né, foda-lhe, foda-lhe, foda-lhe. Não sei se tá colocado, mano. Eu tô colocado, mano, porque eu não vou ficar um vinho rasgado, né, tá ligado? Veja, eu tô colocado pra mim, né. Gente, eu tô colocado um vinho rumo e não vou ficando com ele. Então a gente tá colocado um... Eu tô colocado um vinho me ajuda de mim, né. Eu não tô passando um vinho para não procurar tu. E isso vem ter um vinho aqui... Caraca, isto que possui um vinho aqui aqui. Olha o vinho aqui. Maneiro, mano, perfeito. Eu achei que ele era bem. E isso vem aqui. Eu sou pegando um vinho. Ele não se tomava. Não vou pegar um vinho. Não sei se tem que pegar um vinho. Eu não sei se não fizer. Olha os carros rapidão, pulando ali. Ai... Ai... Precisa pra fazer isso. Perdoe, eu preciso de calma, eu tô no relevo, mas eu tô no certo agora. É o meu preferido. Tranquilo, tete. Vai dar um 7.1, 7.5. Dá pra eu tirar uma moda foto, né, mano? Esses drift assim... Caralho, fica bravo, mano. Calma aí. Puts... Break. Tem que ser modo fotógrafo aqui. Agora, como que eu posso botar? Puts, mano, tá maneiro. Não tô pegando foco essa bosta. Perde o foco sozinha. Foco. Ah tá, entendi, entendi, entendi. Deixa eu ver aqui. Focou. Bonito. Modo de efeito aqui, vamos ver, vai. Assim. Não, que abertura, velho. Queria focar. Foco. Nossa, tirou todo o foco, no caso. Nossa, mas tem que ter aqui um bagulho novo. Aqui, mano. Suave. Aqui, ó. Vou mexer assim. Natural. Não. Saturado. Inclinação aqui. Macro. Macro, não. Lado negro. Abstrato, não. Aqui não é abstrato. Vamos lá no natural, no suave aqui. Eu quero tirar um pouco desse brilho, velho. Ou a gente deixa. Eu não tô vendo essa água na leite. Vamos aqui. Mano, como que liga aqui os faróis? Vamos ver, vai. Ô merda, eu voltei. Vamos voltar aqui de novo. Vamos tentar de novo. Vamos ver se a gente pega um ângulo melhor. Tem que pegar ele de um jeito que passa a parecer que ele tá dando um drift mesmo. Esse lado aqui nada a ver, né, mano. Tem que tirar daqui assim mesmo. Vamos baixar assim, tá ligado, né? Uma subida, uma afastada, vamo tirar foto, foda-se, assim mesmo, ahn, ta, foda-se, tirar uma foto, vamo continuar, a corrida, não, 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 e essa um propasso dele, perde a corrida煙C o que é isso? 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 um dos dois o que é isso? o que é isso? Eu tenho que circular da hora com esse carro, então vai ter uma puxinha. Vamos abrir. Parece que fica estreita, não estou nem vendo. Foco. Estou sem parar e pronto. Nossa! Morreu o motor ali. Tem mais chance um motor por isso. Vamos! Vamos ganhar! Preciso ganhar meu crash pelo querendo comprar um carro novo e atinar ele ali. Acho que não tem não real aquele carro, tem que dar uma olhada aqui. É que eu tô olhando, não vou parar de driftar e parar de pautar essa bosta. Vem, vem, eu tô mutado, deixa eu ver. O merda, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu tô mutado, velho. Não, não, o Mani tá tipo... Rapaziada do céu, caralho, eu tô errando. Como que eu tô errando? Agora vai. Não bate 3x8 por causa da cama reta. Não bateu, mas eu tô vendo agora. Pelo, meu carro não rasga demais, velho. Essa é a segunda reta, gente. Ai, eu tô ataca, velho. Ai, eu tô ataca, velho. Por uma volta, 6 segundos. A ideia de poder. Posso... Perder essa merda. E depois vai curva da reta. Curva da reta, tá certo. Não, eu vou pegar ele agora. Caralho, mano. Ficou bem rápido dele, mano. Nessa curva eu vou ter que pegar ele. Caralho da pista. Caralho da pista, tá aí, velho. Ae, caralho. É um Bugatti, essa merda? Não é um Bugatti. Mano, que carro que é esse? Ah, um Venom. Eu não conheço, mano. Eu tenho um Venom e muita... Boa experiência, tá ligado? Ela tá aí, meu... Carro anda pra cacete. Caralho da puta. Caralho da pista, cara. Ai, muito bom o momento dele. Ai... Não tem como perder, velho. Ae, porra. Carroca logo atrás. Concluímos... Tranquilidade, 22 mil. E aí 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 Essas pistas foram construídas para corridas profissionais e são usadas em competições de alto nível. Cada curva foi planejada e itens de segurança como áreas de escape, proteção de pneus e barreiras de alta tecnologia fazem parte do design. E aí Banheiro Mas que hora que eu desbloqueei isso? Quando? Aqui? Ah, entendi. Não, mas eu quero concluir, tá ligado? Desde o volume 1 street ali até o final Calma aí rapaziada, dois segundinhos Deixa eu só ver aqui como elas eram Ai deixa eu ver algo Deixa eu primeiro ver aqui qual que é o carro ali que eu quero, esqueci o nome, deixa eu só ver aqui Deixa eu ver aqui primeiro, encontrar um carro Onde que eu sou a ver? Aqui ó Vamos ver Vamos ver Vitzvish Cadê Vitzvish Vitzvish Cadê? Maclari, alguma coisa até melhor De uma maclari aqui, tava lá, né? Gratuito É foda O que é o carro? Poxa, não tem ele aqui, velho. Não tem. Puts, mancada no teu carro, hein? É um Eclipse Spider, velho. Ué, mas o que que eu fui operar aqui na lista, velho? Eu tô vendo ele errado, será? Acho que não. Maneiro esse carro, né? Pagani Honda. Cadê o Honda? Não, não é Honda, é Hyundai. Mais Honda, é isso. Esse aqui eu tenho, não sei como eu vou conseguir essa porra de carro. Os Porsche usando tudo aqui, ó. Na garagem, hein? Isso, rinuzão, bonita. Cinco turbos, esse daqui é bonzão, mano, pra drift, driftar. O que que eu vou querer, meu amor? Subaru, mano. Eu gosto muito dos carros da Subaru. Cadê o... Isso daqui é maneiro. Isso daqui é maneiro. Maneiro. O primeiro ali também, ó. Maneiro. Aqui do Arras Piratas eu ainda não peguei, mas... É o carro do tanque, tá ligado? É o carro do tanque. E aí tem aqui ó... Strokes da vida. Mas era, eu te mostrei aqui o meu... No meu carrão, minha carrega. Tá, vamos ver aqui, esse carro aqui, ele é bonito, tá ligado, mas não tem velocidade Esse daqui eu uso nas corridas tipo classe A mesmo, ele não é muito potente, assim, tem uma velocidadezinha A moda dele é manobrar, ele é muito fraco de manobra ali, é 5.2 então Esse daqui eu nunca usei, de verdade, o Bugatão, eu ainda não usei meu Bugatti, falando sério, eu ganhei ele na roleta Ainda não treinei, não tunei, tá parado, de verdade, eu nem coloquei ele ainda Aqui tem os carros da NASCAR, tá ligado, deixa eu ver, tudo NASCAR Esse daqui eu também ainda não peguei pra jogar Esse daqui é do Velocity Furious, esse daqui eu curto Tá tudo na data, tá vendo, ó, 880 de potência, 9 de cavalo, 10 de aceleração Esse daqui tá voando Esse daqui também é do Velocity Furious, mas eu ainda não mexi nem nada Aí tem minhas Ferrari aqui, mano, essa daí é a que a gente fez agora Uma Ferrari fodida de potente, olha que eu nem mexi nela ainda Aí tem a 450 da Itália, que eu ainda também acho que eu não mexi, eu só mexi, tipo, na colota ali Que tá me incomodando, aquela colota vermelha, tem que trocar depois Mano, tá muito feio Escuderia Ferrari eu peguei pra dar uma olhada, é muito, 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 muito bom mesmo esse carro Esse daqui eu ganhei agora também na roleta, há pouco tempo, ainda não peguei, nem nada Esse carro aqui, mano, eu não faço a mínima ideia de como eu consegui Eu não sei, eu não treinei ainda Aí tem mais carro da NASCAR, aqui, o do Hot Wheels aqui eu peguei Tem que dar uma modificada nele, mano, porque ele tá ruimzão de manobra ainda Esses dois aqui eu não consegui ainda, esse daqui eu peguei na roleta, esse daqui eu não sei Mas ainda nem mexi nenhum deles O Venom, mano, esse daqui eu jogo demais, esse carro tá muito forte, ó 9,9 de velocidade, 9.4 de aceleração Aí tem esse carro aqui que, meu Deus, eu não sei porque eu coloquei ele E tem o S2000 Que puta merda, mano, esse carro também tá muito foda Que é do Velocirazos 2 também Acho que aparece em um outro filme, não sei Mas olha isso, mano, 9.8 de aceleração Tá voando o carro Esse daqui eu não sei Aí tem as Lamborghini aqui da vida, tá ligado Que eu peguei tudo em roleta Aventador Fudida de rápida Esse daqui eu peguei na roleta, ainda não peguei pra jogar nem nada Aí tem o meu Lancer Evolution Eu modifiquei ele, mas eu tive que diminuir a potência Pra poder correr com ele Aí tem o meu Eclipse aqui, que tá tudo nadaço também Velocirazos também Esses carros da Nissan, mano Eu não peguei pra jogar Esse daqui é o meu carro de Drift Mas tá sem tune nenhum também Aí tem o meu Skyline Esse daqui não é o Skyline real, tá ligado Do jogo, do filme, do Velocirazos Esse daqui eu peguei, montei, coloquei os negócios, tá ligado Aí tem o... Esse daqui também é do Velocirazos Tá sem tune nenhum, mas esse daqui, velho Pelo amor, vai ficar muito bom pra jogar, pra competir E aqui tá o meu Skyline do filme, tá ligado? Olha a diferença 863 de potência pra 916, mano Olha isso, mano, tá muito mais forte Muito melhor o meu carro Aí tem esse daqui, que eu não peguei ainda Tem o meu Sport, né, da Deri, sei lá, que eu peguei Não peguei nenhum ainda pra testar Mas esse caralho, mano Colocar um aerofóreo em cada um deles Deve ficar straight Esse daqui acho que não dá, né Alguns já tem Olha esse daqui Mandeira esse daqui também, mano Hum, esse daqui, mano Talvez eu precise Esse carro aqui é muito feio, cara Esse daqui é esse E aqui vamos pros outros carros da NASCAR, né Toyota Não peguei nenhum NASCAR ainda pra jogar nem nada Aí aqui tem o meu Supra Que também é do Laros Furiosos 1, se eu não me engano Esse daqui é o que eu montei Esse daqui também é o 829 de potência Esse daqui é o do filme Não tem tanta diferença de potência Tem um pouquinho mais de 40 É um pouquinho mais, um pouquinho menos, sei lá E, mano, cara Pior que parece muito, tá ligado É um pouco diferente a tinta A saia ali do carro também Muda um pouquinho A grade ali da frente Deixa eu ver o que mais A cor do aerofóreo Hum, deixa eu ver É só isso mesmo, mano Onde fica os desenhos ali também do capô muda É, também tá maneiro, velho Vou pegar agora pra... Ai, eu mostrei o meu storage Eu não sei se eu mostrei, velho Acho que eu pulei Ah, não, eu mostrei sim Pessoal, deixa eu pegar aqui O meu Skyline pra vocês verem como ele tá bravo Ai, deixa eu sentar aqui, direito Cadê? Vamos fazer aqui o test drive Eu gosto de fazer o teste no Le Mans Hum, esse daqui Olha a retona que tem ali na parte de baixo Tá vendo? Caraca, mano Porra, não, mano Eu tô entrando no ar Calma, gente Eu só fecho a janela aqui Dois segundos E aí Boa, dois, dois, dois... Senhor, três... Depois aqui... Deixa eu só prender o fone aqui Se eu não prendo o fone Ele fica muito baixo Olha que eu já estou meio rosto Vou mostrar aqui pra vocês A traseira do carro é muito bonita A lateral aqui A lata bonitona Outro lado aqui A frente do carro Puta merda Convoi o motor Aí vocês podem ver O volante É do lado direito E fica charmoso demais Eu gostei Olha como fica Fica do outro lado Da hora demais Olha o painel Igualzinho do tubo Aqueles controles de nitro Os botões Demais Vamos dar uma acelerada Vamos botar aqui Vamos botar aqui Só pra gente ver A federação dele Rapidão ele chega no sangue É bonzinho de curva É bonzinho de curva Pra executar ele está muito potente Pra executar ele Mas vai fazer tranquilo Vou pegar aqui a reta já Vou pegar aqui a reta já Esquenta o carro Esquenta o carro Nos 300 A marcha 300 por hora 360 Puta Olha esse carro Sista marcha Aí ele Aí ele vai embora O que é isso? Vamos voltar aqui agora Pra gente tirar aquela picture do carro Só sair daquela Torezinha, tá ligado? Que a gente fez agora Vamos ver Olha que me batei com a 300 Naquele pause Põe no modo fotografia Aí 400, vamos lá Nossa, foda Olha só, mano, a poeira que o carro tá deixando Tô louco, dá pra distanciar bem, mano Foda que eu dei uma batida nele, tá ligado? Então ele tá saindo dos faróis ali Vamos ver Nossa, mano, essa perda de foco não é da vida Eu não quero colocar esse lado Aqui, ó Foda, se eu vou bater a foto assim Quero pegar meu Supra agora Pra ver como que ele tá Vamos só acabar aqui reto Vamos pegar o Supra O Supra faz menos, né, mano Mas, mesmo assim, é um carro que dá uns 370, talvez Vamos ver aqui Vamos lá, fazer o teste com o Supra Vamos lá, vamos lá Nossa menina, eles tão lindos! Hoje... Caralho! Eita, caralho! Caralho! O outro não tá mostrando esse, ó. Esse aqui fica normal, né, do lado esquerdo. Na frente dele. Deixa eu parar ele. A parte de dentro também é ali com o litro. Não tem um botãozinho ali, né, pra ativar o negócio, mas... O botador é ali e tudo mais. Vamos dar aquela ferramenta. Caracelo nele, ó. Não vai tão rápido. Ele tá pro C na segunda marcha, o outro... Já consegue na primeira. A primeira é bem melhor de curva que o outro. Vamos. Obrigado. Fica equilibrado. E aí, ó. Não vai. E aí, ó. E aí, ó. E aí. Vamos ver aqui o que ele faz. Tá. Porra. O que ele faz? Um dos 80? Nem eu sabia que ele fazia tudo isso. Mas aí ele retrava, tá ligado? Um dos 80, ó. Na metade daquela retorna ele já... É como a gravidade máxima. A escurra mesmo assim, não tá muito forte. Vou tirar o meu picture dele. Olha esse daqui assim. Foco. Vai ter uma foto. Solvar. Ah, entendi. Nossa, aquela foto lá. Não tinha salvo, que merda. Vamos salvar aqui supra. Salvando. Vamos ver aqui outros ângulos. Tirar assim do chão. Aquecer. Naquela focada. Maneira. Vai ter uma foto. Pronto. Vamos salvar agora. Supra 2. Supra. 2. Salvo. 380. 420. É uma diferença alta, né mano. Esse aqui é o carro melhor para a construção. E aí. Olha como ele derruba menos. Esse aqui foi embora. Cara, esse daqui é possibilidade de uma camada de fogo Vamos voltar lá agora Ai, eu nem sei se eu vou continuar jogando Porque minha garganta tá muito ruim, eu tô falando Ai, que sonho Ah Vamos ver Take a look O que que tem aqui? Goleta de prêmios? Queria mexer nos carros aí, mas não tem nada Vamos ver aqui, se tá no automobilismo Carros acessíveis, carros acessíveis Eu acho que eu vou ser compact Compact É um Porsche Vamos aprimorar ele, vai Dezessete mil pra ele ficar competitivo É um carro que eu não vou usar muito, né mano Eu não sei se é composto Ah não Deixa eu ver Vai correr sempre no horário Será que eu consigo, mano? Ah não, eu já fiz o teste, né? Deu merda Vamos ver Mano, dezessete mil, eu tô com noventa e dois Ó, o que que é? Vai ficar um pouco mais potente Vai ficar um pouco mais de aceleração Calma, não dá nada, vai Acho que uma corrida eu recupero essa Essa, essa quantia Duas voltas, são quantas corridas? Quatro, beleza Vai, vamos começar aqui Sua próxima corrida será em Watkins Glen Pegar só mais essa Essa série Que cruzavam a vila com o mesmo nome Só mais essa Saga aí, essa série E aí A CIDADE NO BRASIL É um lugar merda, né? Como eu estou sumindo. Nossa, minha voz vai sumir, estou falando sério. Estão esses carros, mano. O pior é que não é nem o meu, são todos, velho. Caralho, o carro está falando comigo. Eu vou ver a velocidade, o resto da aceleração. Olha, esse cara aí, estilo Ford GT, né? Olha, deixa eu ver aqui como está. Então, os outros carros... Nossa, eu estou muito entusiasmado por dois. Aí é pelotagem mesmo. Tem duas voltas que esse carro se torna... Oito, o que o carro foi feito. Caralho, não só esse menino, né? Vamos ver como que é o painel desse carro aqui. Ele é um meio velho. Tem uma retinha aqui, ó. Vamos ver. Não é essa próxima ali, depois dessa corrida. Vamos ver se o carro passa de 180. Acho que não, né, mano? E aí, olha... Olha aí, o carro está indo para cima. Vamos ver se... Tem uma retinha aqui. Veja. E aí, vamos... Vamos ver. O que é isso? aqui para ver se eu consiga ou não o 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